Vendo o apartamento novo dos quartos em Itapuã, Salvador, Bahia Pertinho da praia, pertinho da Magazine Luiza Próximo à Sereia de Itapuã É só dançar essa rua que você chega direto na praia Sala com cozinha americana Esse apartamento é novinho, tem aproximadamente um ano de construção Confira a qualidade do acabamento Piso, porta, janela, tudo em perfeito estado e com bom gosto Ao lado da cozinha americana tem a área de serviço Vamos conhecer o primeiro quarto E o banheiro social é lindo Olha só a qualidade da pia, revestimento, porta, tudo novo mesmo O construtor teve um excelente acabamento e muito bom gosto ao construir esse apartamento É um imóvel perto da praia, pequeno, aconchegante e o preço é inacreditável Confira o segundo quarto Todos os cômodos têm janelas, é bem arejado Caso você tenha interesse em comprar mobília como ar-condicionado, guarda-roupa, cama Pode ser vendido separadamente Eu estou vendendo apenas o apartamento Olha só como o quarto é espaçoso, iluminado, arejado Este imóvel não aceita financiamento, só pode ser comprado no dinheiro E o preço é de oportunidade Para você que quer comprar imóveis com preços de oportunidade, a hora é agora Perto da praia, bem localizado, ponto de ônibus, mercado, escolas, tudo pertinho Liga agora e agende o horário para a visita Antes que você perca esta excelente oportunidade Tchau, tchau